Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript Ainda no assunto de objetos, de orientação a objetos Tem muita água para rolar ainda sobre esse assunto Na aula de hoje nós vamos falar sobre herança O conceito de herança em programação orientada a objetos Aplicado em JavaScript Então bora para a prática? Muito bem pessoal, vamos lá começando o conteúdo de hoje Falando sobre herança em programação orientada a objetos O conteúdo do HTML é extremamente simples Nós temos aqui uma div com a classe carro E nada mais, aqui é só uma div de exemplo Do que nós vamos inserir nessa div aqui Então o estilo é bem simples A gente só tem o reseter, carros e carro Nessas propriedades aqui Obviamente vocês vão pausando o vídeo e copiando o conteúdo E o nosso JavaScript que nós vamos aprender sobre herança Conceito de herança Basicamente, de uma forma bem simples E é exatamente isso Herança é quando eu tenho uma classe que herda outra classe Então imagina que eu tenho uma classe que nós vamos chamar de classe pai E essa classe vai ceder métodos e propriedades para classes filho Beleza? Então sempre uma classe filho herda uma classe pai E tudo que está implementado na classe pai vale para a classe filho Vamos ver esse conceito? Vamos ver como é que funciona isso aqui Então é muito simples Nós vamos criar uma classe aqui Que vai ser a classe carro Beleza? Essa aqui vai ser a nossa classe pai Então vou colocar aqui Classe Classe Pai Beleza? Aqui a gente pode Criar, posso instanciar um objeto da classe pai Sem problema nenhum Mas ela vai servir como referência para outras classes Então o que eu vou implementar na classe pai? Como carro Por exemplo Eu posso ter aqui o nome do carro Coisas básicas que todo carro vai ter Nome do carro Quantidade de portas Se ele está ligado ou desligado Funções básicas como ligar e desligar Tudo isso vai ser implementado aqui na classe carro Show de bola? Então vamos lá Eu vou colocar aqui Já vamos colocar um construtor Beleza? Conceito aqui de construtor Estão lembrado? É aquele método que é chamado automaticamente Quando a classe é instanciada Instancia o objeto da classe Ele chama o construtor E eu vou simplesmente aqui na classe carro Colocar o nome Eu só quero passar o nome do carro E aí vamos criar as propriedades Então desnome recebe o nome que foi passado ali em cima Como padrão Eu vou colocar aqui Desportas Duas Tá? Duas Ok? Pode ser Que eu mude Eu posso ter carro de quatro portas Beleza? Também? Então nós vamos colocar isso aqui como padrão Aqui no construtor Então portas E vou falar aqui Desportas Também recebe portas Então tem que passar o nome E a quantidade de portas Tá certo? Posso passar obviamente Uma série de outras propriedades Tá bom? É... Vamos lá Opa! E vou também começar o carro aqui Desligado Recebe Falso Falso Se ele começa desligado A velocidade dele Também vai começar Em zero Show? Isso tudo aqui Notem que eu tô definindo Para o carro Base Para a classe pai Daqui a pouco vocês vão entender Isso daqui Vamos criar alguns métodos Também aqui Por exemplo Um método para ligar Então function Function Desligado Ligado Recebe Through Vou criar também Um método para desligar Desligar Onde eu vou definir o desligado Para false Ok? Beleza Podemos definir também Ó Podemos criar uma propriedade Aqui ó Dis Cor Iniciar como vazio E aí já que a gente Tá usando o construtor Não faz sentido Deixar ela ali fora Né? Vamos colocar ela aqui dentro Dis Cor Vazio Se quiser pode Podemos colocar aqui ó Undefine Tá? Sem problema E vamos É Criar aqui Uma propriedade Sete Cor Beleza? Onde É um método Um método né Sete cor Onde nós vamos Criar um método Para poder Definir A cor do carro Então vamos colocar aqui ó Passar uma propriedade Aqui ó Cor E falar aqui Dis Cor Recebe Cor Beleza Para mim Tá bom aqui A classe carro Obviamente que a gente pode Incrementando aqui Com uma série de outras coisas Tá certo? O nosso objetivo hoje É entender o seguinte Imagina Que nós podemos Criar Tipos de carros Diferentes Por exemplo Com propriedades Diferentes Métodos e propriedades Por exemplo É Eu posso criar um carro militar Um carro utilitário Um carro de luxo Um carro esportivo Enfim Posso criar uma série De carros aqui E aí Cada um desses carros Tem algumas particularidades Mas Todas essas 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 propriedades aqui Precisam estar setadas Em todos os carros São propriedades básicas Exatamente Como os métodos Aqui também são métodos Básicos Tá? Então aí É que entra o conceito De herança E olha como Que a gente vai fazer Eu vou criar um carro Militar agora Por exemplo Ó Class Vou chamar ele De militar Tá? Só que aqui Eu vou utilizar Um Extends Comando Extends Uma palavra reservada Extends Que define Que isso aqui É uma herança Ou seja Eu estou falando Que o carro militar Vai herdar O carro A classe A classe militar Vai herdar A classe Carro Pronto Automaticamente Militar Tem todos esses Elementos aqui Que foram definidos Na classe Carro Certo? Só que veja bem Nós temos um construtor Na classe carro Tá? Eu preciso Chamar esse construtor Porque quando a gente For criar um novo carro Aqui por exemplo Militar Veja bem Const Eu vou criar um carro Normal por enquanto Ó C1 Recebe Mil Carro E o que eu tenho que passar No construtor O nome E o número de portas Então o nome desse aqui Vai ser carro O nome dele vai ser normal Tá? E o número de portas Vai ser 4 Show de bola? Carro 1 Agora Está disponível Para mim Eu posso vir aqui Ó Por exemplo É Console.log Console.log É C1 Ponto Nome E vamos ver O que que vai acontecer Quando a gente atualizar Aqui ó Console.log O nome dele é Normal Ele imprimiu O nome do Carro 1 Vamos colocar aqui Outras propriedades Vamos colocar aqui ó Nome Lembrando que Crase Tá? Não esqueçam aqui ó Nome E vou chamar Aqui O valor da propriedade Nome Beleza? Fecha aqui com Crase Usando aqui o TemplateString Então quando a gente usa O TemplateString A gente usa Crase E não Acento agudo E nem apóstrofo É crase Show de bola? Então C1 C1 Ponto Nome Vamos pegar tudo aqui ó C1 Portas Portas Que usa a propriedade Portas Tá? É Ligado Velocidade Cor Né? C1 C1 Ponto Ligado Ligado C1 Ponto Vel É vel Né? Vel Isso E C1 Ponto Cor Salva Atual Atualiza Beleza Olha aqui Eu tenho todas as propriedades Do carro 1 Que é o carro normal Portas 4 Ligado Falso Velocidade 0 E cor Undefined Já que nós não definimos a cor Bacana? Uma coisa que a gente pode usar aqui ó Por exemplo Ligado Eu posso usar Uma operação ternária Legal Vai facilitar aqui E vai ficar mais interessante pra gente Então vamos fazer assim ó Parênteses dentro né? Do Do template string aqui Da operação Então ligado Já que é true False Então eu Facilita aqui o uso De um Ternário Usando sim Se for true Ou não Se for False Legal 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 E cor Tá realmente Indefinido Vamos fazer o seguinte A gente viu aqui já ó Vamos lá Aqui ó Ligado não É velocidade 0 E cor indefinido Beleza Eu vou vir aqui no meu C1 E vou ligar E vou vir também no C1 E dar um set Cor Para Preto Beleza Atualizando aqui Agora eu tenho o carro normal Ligado Velocidade ligada sim E a cor preta definida neles aqui Bacana né? Show de bola Show de bola Show de bola Mas Nada De Especial Aqui Até então Agora é que vamos só fazer esse traço aqui Porque agora nós vamos usar A herança aqui ó No militar Nós vamos criar um carro militar Tá? Esse aqui é o carro 1 Agora nós vamos criar aqui o carro 2 Tá? Recebe um mil militar 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 Agora as coisas começam a ficar interessantes Beleza? Porque agora nós vamos definir aqui as coisas para o carro militar Não adianta eu pegar tudo isso daqui ó Que nós fizemos para o carro normal Para o C1 E colocar C2 aqui Vamos ver o que que vai acontecer Lembrando que C2 é o carro militar Tá? Que herda o carro Beleza? Atualiza Olha aqui ó Nome Undefined Portas Undefined Ligado Não Velocidade zero E cor undefined Por que que nome portas deu undefined? Porque o construtor da classe base Precisa de dois parâmetros E nós não passamos esses parâmetros Então os outros parâmetros foram definidos Como ligado false, vel zero e cor undefined Notem aqui ó Que esses parâmetros foram definidos De acordo com o pai Mas aqui eu não passei esses valores para ele Vamos lá O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos então criar um construtor Para a classe filho Classe pai E essa aqui é a classe Classe filho Tá? Essa aqui também é conhecida como classe base Beleza? Joia Classe base Ou classe pai No construtor O que que eu preciso passar? Eu preciso passar Ó Lembrando que o construtor do pai Precisa receber nome e portas Então é interessante que eu também passe nome e portas Tá? Aqui ó Nome e portas Mas eu quero passar também Por exemplo Blindagem e munição Tá? Então vamos aqui ó Blindagem Blindagem e munição Beleza? Só que blindagem e munição Não vem para o construtor pai Eles são próprios do militar O que que eu preciso passar para o pai? Nome e portas Então eu invoco aqui O construtor da classe pai Com a palavra super O super serve exatamente para isso Quando eu quiser invocar algo da minha classe pai Bem específico da minha classe pai Obviamente que eu posso utilizar aqui todos os métodos da classe pai Tá? Mas se eu quiser invocar especificamente alguém da classe pai Tá? Eu chamo o super E no caso do construtor Eu invoco aqui com o super E preciso passar para ele Portas E nome e portas Já que o construtor do pai que precisa desses parâmetros Bacana? E agora Nós vamos usar aqui Diz Blindagem Blindagem Recebe blindagem Tá? E diz Diz Munição Recebe munição Ok? Agora existe um método Específico aqui também Para os veículos militares Que é o método atirar Beleza? Então Atirar Vamos criar aqui uma função para o atirar E o que o atirar vai fazer? Se Diz Ponto Munição For maior do que zero Ele só vai atirar se tiver munição Diz Ponto Munição Menos menos Ele tira uma munição E aí faz os procedimentos de atirar Né? De disparar Enfim Que no nosso caso aqui vai ser Só diminuir o valor da munição Beleza? E aí Esse é o método atirar Agora Notem que No construtor aqui do carro dois Eu preciso passar o nome Então o nome dele vai ser lutador Tá? Eu preciso passar o número de portas Por exemplo Sei lá Esse aqui vai ser um veículo militar Com seis portas Ou pode ser por exemplo um tanque Com uma porta só Né? Uma escotilha Preciso passar blindagem Que vai ser 100 Ele tá até me falando aqui Né? E preciso passar munição Que vai ser 50 Tá? Salva Atualizando Agora nós temos essas definições Aqui ó Para o carro dois Tá vendo? Por padrão Eu quero que todo carro militar Seja verde Seja verde Então eu posso definir aqui A cor dele ó Sete Cor Deis né? Sete cor Verde Bloqueei Tá? Criei um carro militar Aqui ó Atualiza Automaticamente Ele já vai sair Mesmo que eu não precise ter definido Da cor verde Posso mudar Mas Vai ser da cor verde Caso eu queira mudar Caso eu queira mudar Não tem problema nenhum Posso vir aqui Dar um C2 Ponto Sete cor E Sei lá Um tanque aqui Da Da aeronáutica Né? Óbvio que não é azul Mas Agora O veículo militar É da cor azul Beleza? Só para mostrar Que a gente pode Chamar Os métodos ali Sem problema nenhum Da classe pai Show pessoal Bacana Então Isso É herança E aí eu posso Criar Quantas É Quantas propriedades Quantos métodos Eu quiser Além dos métodos Que estão definidos No básico Vamos vir aqui Ó Que para esse carro Aqui Eu também posso colocar É Munição E blindagem Então aqui ó Blindagem Blind 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 Pegar aqui ó Blindagem Tá? E também É Munição Munição Pegando Pegando aqui A propriedade Munição Munição Beleza? Aqui ele vai sair munição Com o valor do construtor Olha lá Mas se a gente Atirar Se a gente fizer Alguns tiros Aqui ó C2 Ponto Atirar Tá? Vamos dar vários tiros Aqui ó Atualiza Olha lá Munição Baixou para 45 A cada tiro que eu dei Ele vai tirando aqui A munição Bacana pessoal Legal E aí eu posso criar Vários outros tipos De carro Herdando A classe carro Posso criar um utilitário Aqui por exemplo Class Utilitário Extends Carro E aí seguindo Export Não né Extends Carro E aí seguindo Exatamente O mesmo conceito Aqui ó Preciso passar Nome Portas Lugares Lugares Sei lá Agora eu quero definir Lugares também Enfim Só essas aqui E aí eu preciso Chamar No Super E passar para ele Nome E Portas E diz Lugares Recebe Lugares 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 é próprio De utilitário Se eu vier aqui Em C1 C1 E pedir para listar Lugares Não vai existir né Lugares Aqui ó Cadê aqui ó Lugares Ser um ponto Lugares Ele vai me dar Undefined Porque o lugares Foi definido Somente No Filho Tá Na classe Filho Que é a classe Utilitário Legal pessoal É isso aí Vou ficando por aqui Que a nossa aula já ficou Muito grande E deu para entender Já Sobre Herança Que é quando uma classe Erra da outra Vou ficando por aqui Até a próxima aula Um forte abraço E tchau tchau E tchau